Música Fora o grande balanço que por aqui passou E este balanço a muito balanço Fora o grande balanço que por aqui passou E este balanço a muito balanço Ninguém estava pronto para obedecer Acertou o balanço e não ficou a sofrer Ninguém estava pronto para obedecer Aceitou o balanço e não ficou a sofrer Balançou a corrente, balançou a sessão E este balanço separou os irmãos Balançou a corrente, balançou a sessão E este balanço separou os irmãos Ninguém estava vivo e compreendendo E este balanço é a força de Deus Ninguém estava vivo e compreendendo E este balanço é a força de Deus O grande balanço veio aqui separar O trigo do joio para não contaminar O grande balanço veio aqui separar O trigo do joio para não contaminar E vamos, bem-vindo, seguir na sessão Obedecendo a disciplina, irmão E vamos, bem-vindo, seguir na sessão Obedecendo a disciplina, irmão Porque a disciplina vem nos ajudar E a rebeldia vem nos separar Porque a disciplina vem nos ajudar E a rebeldia vem nos separar Escolha o caminho no qual quer seguir Mas escolha certinho pra depois não cair Escolha o caminho no qual quer seguir Mas escolha certinho pra depois não cair E a rebeldia vem nos separar